A propósito, propósito, você não se exerce estar Toda a minha consciência apaga Apaga com tudo que você sempre desejou Esse amor fraterno, esse amor E você sempre me dá Quando a noite chega e toda loucura você me faz Meu amor, ela traz Na madrugada sempre escondida Por trás da cortina Da cortina Ela sempre sai Corpo delinquente Majestade Minha Deusa Majestade Ela é Só minha Deusa A minha pequena menina linda que chega Dando amor com um monte pra mim Ela me beija loucamente Me fala coisa que eu sempre gosto de ouvir Brase que ela sempre constrói As noites que passamos por nós Quando ela diz Ela diz Eu te amo Te amo Te amo Te amo Ela diz Eu te amo Eu te amo Te amo Tchau, mole, uuuh, que legal